Coloquei já 275 aqui, Guino, beleza? Para os próximos filhotes? Boa! Aí ó, só tenho que pegar mais comida agora, já tô ficando com fome. Eu não vou colocar nada porque eu já tô aqui já morrendo de fome já, tô só a derrota. Beleza, pode comer aí tranquilo. Eu ainda não tô com tanta fome assim, vou ficar tomando conta do filhote que tá girando aqui enlouquecidamente. Calma aí, Pratinho. Vamos combinar um pouco esse nosso arbusto aqui, porque esse filhote não come mais no ninho, né? Não, não come. Eu vou até pra cá procurar um pouco mais, viu? Beleza, vai lá. Eu vou ficar em cima do ninho aqui, ó. Pra já trazer outros. Pronto. Perfeito. Fica em volta aí, filhote. Se alguma surucucu aparecer, tu já vou em cima dela. Como o quê? Alguma surucucu. Tá bom, né? Eu acho que eu tinha escutado bem baixinho, mas se não me engano era um espinossauro bem longe. Vim, se prepara. Se prepara. Tô vendo já. Acro aqui comigo. Já tô vendo meliante. Se prepare. Tá tomando água, pelo que parece. Cuida dele aí. Tá tomando em debandada já. Eu tinha ouvido o espino, mas apareceu uns acro aqui, então tá bom, né? Tudo bem. Deve ter botado o espino pra correr. Olha ali, ó. Achou que era um. São dois. Tem um filhotinho junto. Ah, mas é de boa. Será que tem uma família? Pode ser que tenha outro acro aí. Cuidado, Gnu. Fica atento aí. Será que é emboscada? Tô dando em volta aqui. Tô vendo nada. Mas se quiser, eles vão tentar mirar no nosso filhote. Mano, dá agressividade. Porque aqui é fêmea e a braba. Aí sim. Filhotinho, fica junto. Aí. Não tão junto, porque a rabada pode grudar aí. O bagulho é doido aqui. Aqui, ó. Sai de perto. É uma fêmea. Olha, imagina o espaço do nosso ninho. Ameaçou, foi. Pera aí, que eu tô indo ali conversar com ele. É uma fêmea. Ah, é uma fêmea. É uma donzela. Ah, eu vou pegar o filhote. Dela aqui, pera aí. Que isso? É carnívoro? Estrego carnívoro? Ela já veio aqui pra cima de mim, já. Tá, foram embora. Eu acho. Pelo menos o filhote tá indo embora. Aí. Ela também tá indo. Perfeito. Ó lá, pronto. Foram embora. Aí, ó. Muito bom. He, he. Isso aí, filhotinho. Viu como é que tem que ser? Agressivo. Ai, 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 ai. Ó, botei mais comida. Agora tem 300. Eu vou levar o filhote pra comer aqui nesse arbusto aqui. Vem, filhote, comer. Beleza. O bom é que, na verdade, eram só dois acros mesmo. Poderia ter o pai da criança junto, né? Manutinho. Sim, geralmente a acro anda em quatro, né? Porque eles não são tão fortes, então eles fazem uns bantos bem grandes. É verdade. Talvez. Ah, pode ser que eles estejam indo encontrar outros acros. Verdade, verdade. Pode ser, pode ser. Tá, vou voltar pro ninho aqui, ó. Ficar deitadão em cima. Aí, pronto. Vou dar um grito até. Vamos ver se tem outro estego aqui em volta. Eu acho que não, né? Porque ele já tá aqui faz um tempo. Enquanto eu estava aqui deitado e o Gnu tinha ido lá embaixo pra pegar comida, chegou um drill aqui e fez uma toca do lado do ninho. Olha que bonitinho ele. Não, ele já tratou de fazer o esconderijo dele, né? Que se aparecer algum inimigo aqui o bicho só... Né? Ele veio correndo no meio do mato, nem pensou, já fez o buraco ali e já era. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha... Ficou por isso. Vou dizer um oi pra ele. E aí? Ó, mandou uma amizade. Ah, que bonitinho. É muito engraçadinho o drill. É. Ô, ô, tem um anquilossauro ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Tá chegando... Eita, chegando herbívoro, na verdade. Eu ia dizer carnívoro. Tá chegando herbívoro agora. Perfeito. Percepcionar ele aqui. Percepcionar um miliante. Eu devia estar deitado no ninho, né? Mas tudo bem. Isso é uma vergonha. Ô, um carnotauro atrás dele. Tem um carno? Tem. Ih, tem um carno mesmo. Ó o drill indo lá. Que isso? Foi pra cima. O drill agressivo botou pra correr o carno agora. Mano, tem um guerreiro. Ih, o carno não gostou. Ixi, tá na nossa área de ninho, um carnotauro. É, pode expulsar o carno. Licença. Senhora, dá licença. Isso aí. Enquanto isso, o anquiloossauro tá nem aí, ó. Foi embora. Tá indo, pelo menos. Isso aí. Boa. Dá rabada nele. O drill quer brincar com ele. Ih, o carno foi pra cima do drill. Nossa, o carno quase pegou. Nossa, o carno pegou de novo. Cuidado, toma, cuidado com o filhote. Tô cuidando, tô cuidando, tô cuidando. Tô cuidando. Tudo bem que é o carno otauro, né, mas... Né, sei lá. Acho que o nosso filhote elimina o carno. Foi embora. Foi embora mesmo? E o drill tá certo pra pegar ele. Olha lá, saiu correndo. O carno foi embora, velho. Boa. Aê. Isso aí, drill. Jogou muito. Parabéns, drill. Até vou deitar aqui. Tô mais tranquilo agora com esse meliante. Protegendo a gente. É, fazendo a nossa defesa aqui. Brincando ali com o filhote. Ó, que bonitinhos. Isso aí, drill. Fica aí. O Anki desceu? Ele tá ali embaixo, o Anki? Eu vi o Anki subindo ali, na verdade, essa montanha. Ah, ele subiu? Com a chegada do carno... Ah, tá, ele tá ali embaixo. Ó, lá embaixo. Ah, tá lá ele. Ó o carno aqui no... Eita, nossa. Do nada brotou ele. Vou voltar aqui pra proteger o filhote. Ih, ele foi atrás do drill. Ah, pegou o drill, velho. Ah, não. Nossa, pegou o drill. Ó, tadinho. Tadinho. Agora eu vou voltar, né? Não tem o que fazer. Ah, perdemos o nosso mascote. É, o carnívoro já conseguiu. Tá lá sentado agora. Até a toca dele já desabou aqui. Já. Olha, Guino, eu tô vendo daqui, ó. Na verdade, não dá pra ver direito, mas tem um ninho. Bem ali, ó. Eu acho que é dos anquilossauros, porque a fêmea tá comendo ali, que ela chegou agora. E o outro tá tomando água. Vamos subir. Nossa, então a gente tá fazendo basicamente uma área dos ninhos aqui, que eu já tenho o nosso, agora o de anki também. É verdade. Deixa eu ir correndo aqui. Ah, não. O anki fêmea aqui acabou de eliminar toda a nossa comida. Me perdoe. Não, não acredito. Vamos ameaçar. Não, peraí que eu vou voar nessa anki fêmea. Vai ser agora. Sai daqui. Essa comida era pro filhote. A mulher foi lá e pegou tudo. Peraí que eu vou voar nela aqui. Ela vai ver agora. Isso aí, bota pra correr. Vai pra lá. Oxe, tá dando rabada. Vem aqui. Vem aqui, vem conversar comigo. Vamos conversar. Não, cuidado aí. Cuidado aí. Que é forte também. Isso aí, botou pra correr já. Boa. Doze segundos depois. Ih, chegou aqui o anquilossauro macho pra proteger a fêmea. Tua mulher aí comeu o arbusto, rapaz. Controla ela. E aí, e aí? Nosso filhote tá com fome. E aí, como é que vai ser? Ah, vai ser na rabada? Vai ser na rabada? Cuidado. Cuidado, cuidado. É na rabada que tá arrumando bem. A gente tem família ainda pra criagno. Não vai se eliminar aí. É na rabada então. Que o negócio vai ser resolvido, né? Caraca, disputa territorial agora. Eu quero guerra. Boa. Vai, luta. Tô torcendo aqui. Cuidado. Ainda não acertei uma rabada. Se for pesado, recuo. Vou interferir, vou interferir. Aí, acertou, acertou. Vai, sai daqui. Ah, agora tu foge, né? Vai, pega ele. Pega ele. Vou nele. Isso aí, deu. Botão pra correr. Volta. Aí, perfeito. Muito bom. Vamos voltar aqui, o cara? Nossa, acrimagem. Não, o legal é que a gente deixou o filhotinho sozinho, né? Ola. Cadê o que tá? É, é, olha. Olha quem tá tomando comida, filhotinho. É o Carnotauro. É, sério aí, filhotinho. Volta aqui. Sorte que o Carnotauro já tem comida. Tem aquele drill. Olha lá. Sorte a nossa. Meu Deus, sabe? Porque senão esse Carnotauro já ia ter voado com o filhotinho. É verdade. Mas eu acho que o filhote dá conta dele. Eu confio no nosso filhote. Nosso filhote que eu acho que é uma fêmea, na real. É uma fêmea. Deixa eu me recuperar um pouco aqui que eu levei uma rabada. Beleza. Ih, já tá acabando a carcaça ali, ó. Tá vendo? Ah, mas com o Carnotauro a gente dá conta. Como dois estejam adultos, a gente consegue proteger o filhote. Sim. Tá, o Carnotauro enquanto tá ali, eu vou dar uma olhada nos nossos vizinhos agressivos, se eles estão por aqui ainda. Ó, o ninho deles tá ali. Eu tô vendo a fêmea. A fêmea tá descendo ali no ninho. E tá descendo nervosa, viu? Cuidado. Ah, tô vendo, tô vendo. E veio correndo. Vou subir. Tô indo aí. Consegui encontrar aqui na frente, Gnu. Vem, vem, vem. Aqui, ó. Filhote, corre filhote. É teu momento. Rápido, o filhote deve estar falecendo agora de fome. O filhote vai deixar... Vai rechear a barriga dele com esse ar rosto. Sim, já tá ficando de noite também. Vou ligar aqui a visão noturna. Ainda dá pra enxergar, mas... Já tá bem escurinho. Aí, ó. Come aí, filhote. Seu momento. Aí, também vou comer agora, aproveitar. Come aí também. Tá precisando? Tô. Ah, então beleza. Perde a barriga com os nossos vizinhos anks violentos que eu tô aqui com fome. Aí, o filhote já comeu. Perfeito. Pronto. Aí, ó. Se abastecer. E eu acho que é melhor a gente seguir reto. Abandonar aquele lugar lá porque, né, tá meio agressivo. Tinha de cara com quilossauros meio carnívoros. Tinha o carnotauro. Tinha também aqueles acros que passaram só, mas vai saber, né? A gente sabe a nossa localização agora. É, local muito movimentado assim, né? Atrai atenção. Qualquer bicho passar por ali, né? Vai dar uma investigada lá. É verdade. Ainda mais que a gente tem filhote, né? Realmente. Mas, bom, então a gente vai indo aqui. E, bom, pessoal, a gente também vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. Se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Não se esqueça aí de passar no canal do Gnu, que tá na descrição. Beleza? Manda lá um... Cheguei pelo grosso. E abraço a todos aí. Valeu. Obrigado aí, Gnu. Abração. Falou. Muito obrigado pelo convite. Mano, beijocas de luminosidade pra todo mundo. E deixa o like aí, gente. Deixa o like. Isso aí. Valeu e fui. Dá um tchauzinho aqui, ó, dele. Esteve. Isso aí. Sai gritando, cara. Tchau, tchau, tchau.